Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do VK World S8, então bora pro vídeo. O S8 é fabricado pela VK World e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 13 de novembro de 2017, o link da pré-venda vai estar aqui na descrição do vídeo. Ele possui uma tela de 6 polegadas de resolução 2160x1080, usando a tecnologia IPS e a proteção Gorilla Glass 4, o PPI é 403. O processador dele é o MT6750T fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz e 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mari T860 MP2. Sua câmera traseira fabricada pela Sony possui flash, sua frontal também pela Sony não possui flash. A traseira possui 16MP com um auxiliar de 5 e a frontal 13MP. Vale lembrar que a traseira grava em 1080p a 30fps. Ele possui 4GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 733MHz. A sua memória interna é 64GB, expansível até 128. Falando em expansão, aqui ele tem aquele esquema de barra híbrida, ou você usa dois chips, ou você usa um chip de operadora e um cartão SD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.0, Wi-Fi é o BGN em 2.4 GHz, possui GPS e a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e em tela Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui sensor de luz, proximidade, acelerômetro, giroscópio, bússola e o biométrico. Sua bateria possui 5500mAh, fabricada pela Samsung com uma entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em vidro e metal, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul e um peso de 248g. Chegamos então na parte de valor, prós e contras. A começar pelo valor está sendo encontrado por R$ 550 nos links da descrição e vamos aos prós. Seu processador, o MT6750T, é um ótimo processador para trafos do dia a dia quanto para alguns jogos e o excelente dele é que ele tem uma autonomia de bateria incrível. Aliado com a bateria de 5500mAh, vai durar o dia inteiro a bateria sem problema nenhum. 4GB de RAM vai te dar uma bela usabilidade nesse dispositivo, você vai conseguir trocar de aplicativos de uma forma bem rápida e sem intervalos do celular. O armazenamento de 64GB também é uma ótima pedida para usuários comuns que não guardam tantos arquivos no celular, como filmes, séries ou jogos. Então você que vai usar só para aplicativos, fotos e músicas, 64GB é mais que o suficiente. O único contra dele ficou quem não tem entrada de fone de ouvido, mas isso pode ser facilmente resolvido usando um fone de ouvido com entrada Type-C ou usando um fone de ouvido Bluetooth que tem vários modelos que eu vou começar a trazer aqui no canal. Mas me diz aí, você compraria o VK World S8? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dele vai estar aqui na descrição para você poder dar uma olhada. Então foi isso, se você gostou do preview do VK World S8, deixe aqui em like, se não é inscrito, se inscreve. E vale lembrar que a gente está com um grupo no Facebook onde eu dou cupons de desconto e também tiro dúvidas de vocês sobre os celulares. O link está aqui na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.